Meus amigos e minhas amigas, estamos passando por um novo tempo com grandes transformações, inclusive nos nossos hábitos, tanto a nível de Brasil, Minas e, em especial, aqui em patrocínio. Pois bem, estaremos decretando o uso obrigatório das nossas máscaras. Já fizemos um grande trabalho distribuindo, de forma gratuita, mais de 20 mil máscaras para a nossa população. Portanto, meus amigos, quero convocar a cada um de vocês, comece a usar a sua, tanto no comércio, na indústria, como nos bancos, enfim, de uma forma geral. Vamos vencer mais esse grande desafio por patrocínio.